MÚSICA 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 Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Quinta-feira Eucarística, graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Isso mesmo, dai-nos um coração adorador e quero saudar a todos que estão comigo no Experiência de Deus. Nessa quinta-feira Eucarística, quarto dia da novena, São Bento, rogai por nós, São Bento, intercedei por nós e livrai-nos do mal. Minha saudação a todos os que estão acompanhando pela Rádio Evangelizar, AM 1060, de onde tudo começa, Renova FM. Toca o sino, sacristão, o sinal de Deus em todo lugar, AM 1430, FM 99,5, Deus em primeiro lugar. E todos os que estão pelas Rádios Irmãs, cujos nomes cito neste momento. Saudar a você que está acompanhando pela TV Evangelizar, Sinal Digital, em todo o Brasil, em várias cidades, canal aberto e plataformas digitais. Queridos filhos e filhas, vamos juntos nessa quinta-feira Eucarística. Rezar, pedir, suplicar. Vamos encurtar as distâncias. Estamos reunidos, como Jesus disse, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, Hoje nos fala, de forma clara, Evidente, A importância de uma fé transformada em obras. A ponto de dizer, Senhor, Deixe-me entrar pela porta. Não o conheço. Afastai-vos de mim. Mas, Senhor, Nós fizemos milagres em teu nome? Anunciamos, Anunciamos, Pregamos, Expulsamos demônios. Então, o Senhor dirá, Não o conheço. Afastai-vos de mim. Não os conheço. Porque vocês fizeram o mal. Senhor, Não basta dizer, Por palavras. Não basta tê-lo nos lábios, Sem ter no coração e na prática. Uma fé, Vivida em obras. Seguro, Eu te peço o perdão. Quando a nossa catequese é superficial. Perdão. Quando a nossa fé é uma mera religiosidade. Sem vida, Sacramental. Perdão. Quando as nossas eucaristias São mecânicas. Quando comungar Não é comer da tua carne E beber do teu sangue. É um gesto Mecânico Sem reflexão, Sem contrição da alma. Perdão, Senhor, Porque perdemos a oportunidade De ter parte contigo. Perdemos a oportunidade De nos transformarmos em ti. Senhor Deus, Quem escuta a palavra E não pratica É como uma pessoa Que constrói a casa Sobre a areia Não, Senhor. Castelos de areia Não. Não é isso que desejo, Senhor. Quero construir minha vida Sobre a rocha. Quero construir minha família Sobre a rocha. Quero ter uma vida de santidade Num castelo de areia. Quero construir pedra Quero construir pedra Sobre pedra Alicerces fortes, Senhor. Hoje é quinta-feira E eu ouso perguntar A mim mesmo e a você Compreendemos comer Comer a carne e o sangue De Jesus Vamos transformar-se nele Senhor Trago aqui em oração Trago aqui em oração Os castelos de areia Que vou construindo Sem embasamento Sem fé Sem fundamento Sem alicerce Senhor Deus Trago aqui em oração Minha vida Eu peço que o milagre Aconteça Que a água Se transforme em vinho, Senhor Que não sejam palavras Ditas Sem sentido Só o Senhor Só Ele A família humana A família igreja A família lar É Família humana Família igreja Família lar Isso é o que faz A eucaristia Tira as discórdias E as indiferenças Comungar É tornar-se Um perigo Comungar É tornar-se Igual Jesus As bênçãos Vai derramar E eu peço Senhor Que sejam derramadas Hoje Nessa quinta-feira Eucarística Aonde nós Estamos pedindo Sétimo dia Seja um remédio Nas minhas Fraquezas As bênçãos As bênçãos Vai derramar Sobre a família Humana Sobre a família Igreja Sobre a família Lar Deus é presença Aqui E eu acredito Que nós estamos Na trindade E a voz do Senhor Está tocando No meu coração E no teu Encham as talhas Filho Das graças De Deus Se encha De Deus Então diga Senhor Pode me encher Pode me encher E aquilo que já está em mim Que a água Seja transformada Em vinho novo Da fé Da alegria Das obras Da caridade São Bento Livrai-nos De uma fé Descomprometida São Bento Livrai-nos De uma fé Sem obra São Bento Livrai-nos De uma religiosidade Sem espiritualidade Eu vou para o intervalo Eu volto já Como assim padre? Livrai-nos De uma religiosidade Sem espiritualidade? Eu explico depois Depois do intervalo Queridos filhos e filhas Eu terminei o bloco Falando O perigo De uma religiosidade Sem espiritualidade E talvez Muitas pessoas Não compreenderam Por isso Deus tem me colocado No coração E eu não sei Onde vai dar Dai-me Um coração adorador E aqui em Espírito e Verdade O sentido verdadeiro Da adoração Falando numa quinta-feira Eucarística E ao mesmo tempo Deus coloca no meu coração Ajudai-me Ajudai-me Filho que está em casa Pela obra evangelizar A despertar Verdadeiros corações Adoradores Valorizar Valorizar A Eucaristia Se conscientizar Da Eucaristia E propagar A Eucaristia Nesse contexto Eu já tenho uma certeza O apelo De hoje Você dedicar um tempo Para ir A igreja Você escutou O que eu estou falando? Deus está me mostrando Aos poucos Onde vai dar Esse apelo Esse clamor De Deus No meu coração Um primeiro Deus já deu Que cada um Assuma o compromisso Na quinta-feira Na sua paróquia Na sua capela De visitar o Santíssimo Esse é um primeiro Compromisso Se entendeu? Vou repetir de novo E não quero desenhar Mas quase Dai-me um coração Adorador E ajudai-me A despertar Corações Adoradores Num primeiro Ato Toda quinta-feira Você se comprometer Por Jesus Por estar Me ouvindo A fazer uma visita Ao Santíssimo Primeiro Primeiro O ato Concreto Religiosidade A gente percebe Eu percebo Que as pessoas São abertas A religiosidade Mas religiosidade Você pode pôr tudo Religiosidade Acredita-se Em tudo Em todos Mas quando Ela Quando vem A espiritualidade Aí começa A ter nome E só um Jesus A espiritualidade Faz com que As obras Externas Fruto De uma Religiosidade Tenham Um sentido Maior Então não Faço Por fazer Faço Porque Amo Faço Porque Creio Faço Porque Confio Consegue Compreender? Aos poucos Eu vou explicando Escute Esse testemunho Aqui quem fala É Maria de Fortaleza Eu acompanho Pela Jangadeiro Pois não Eu quero falar De uma graça Alcançada Estava uma senhora Falando um depoimento Sobre o marido dela Que o marido dela Não procurava mais Não tinha mais contato O senhor disse Perguntou a ela Se ela queria Obter a graça De ter a confirmação A certeza Eu me apossei Eu perdi teu nome Pode soltar de novo Pode soltar de novo Eu sei que é de Fortaleza Eu sei que você está contando Mas eu perdi o teu nome Não sei se é filho de Deus Mas eu perdi teu nome Eu não gosto de perder não Por favor Sacristão de novo O que quem fala É Maria de Fortaleza Maria de Fortaleza Eu acompanho Pela Jangadeiro Eu quero Falar da graça Alcançada Estava uma senhora Falando um depoimento Sobre o marido dela Que o marido dela Não procurava mais Mas não tinha mais contato O senhor disse Perguntou a ela Se ela queria A verdade A graça De ter a confirmação A certeza Eu me apossei da graça E alcancei a graça Na primeira semana Da novena de Santa Rita Eu alcancei essa graça As brigas Aqui dentro da minha casa Com o meu marido Comigo Foi tudo revelado Santa Rita de Castro Me revelou Ele estava com a amante E o marido da mulher Pegou ele Na saída do motel E deu uma surra Muito grande nele Padre Toma Eu só tenho que agradecer O senhor Ter feito essa revelação Para mim Na oração de Santa Rita Muito obrigado Só tenho que agradecer Que Santa Rita de Castro Me mostrou As desuniões Dentro da minha casa Era o meu marido Com o amante Com a mulher casada Como ele mesmo falou É novinha Tem 25 anos Foi o que ele disse para mim Chegou em casa Todo sanguentado O carro todo quebrado Que o cara quebrou Só tenho que agradecer Muito obrigada Santa Rita de Castro Amém Amém Eu sempre falo Tem orações perigosas Eu já preguei muito sobre isso Uma delas é essa Mostre-me a verdade E a Maria lá de Fortaleza pediu Que vergonha Zé Barbudo Apanhar na porta do motel Do marido Da outra Mulher casada Não se mexe Não se trai Mulher E aí O pior é isso O pior é Eu fico Terrivelmente indignado Tem amante Chega em casa É um cavalo Briga com a mulher Põe a culpa O duro É despertar Que o problema É dentro de casa O problema é a mulher O problema são os filhos Quando na verdade Está Arrastando asa fora É isso que acontece Dentro de casa É um cavalo Trata mal Briga com a esposa Com os filhos E o problema é a esposa Quando na verdade É porque está fora Quem não tem argumento Surta Quem não tem argumento É estúpido Filho E aí O problema Você não contou o resto Chegou em casa Carro quebrado Ensanguentado Porque apanhou Do marido A mulher E agora Como é que vocês vão tocar o casamento Que Deus mostrou Mostrou Mas agora Tem que pedir Para mostrar Como consertar Como continuar o casamento Você perdoar Ele tomar vergonha na cara Procurarem a igreja E o perdão Filho Eu diria que a primeira parte Até foi fácil Não foi não Mas foi O difícil vem agora Depois dessa catástrofe Como reconstruir um casamento Como recolocar as peças Da confiança Eu já lhe adianto Se não for no cimento do perdão Não vai adiante Que Deus te abençoe Nesse propósito Tatiana Tatiana Que a paz do Senhor Esteja com você Alô Bom dia Padre Deus abençoe Tatiana Bom dia Você fala de onde? Santa Cândida Santa Cândida Para quem não sabe É um bairro de Curitiba E você me escuta como? Pela rádio Tá bom Então aqui nós temos uma fartura Rádio Evangelizar AM 1060 Renova FM 90,9 Deus em primeiro lugar 99,5 E olha Renova FM 90,9 Tenta sintonizar O sinal de Deus em todo lugar É uma rádio popular Católica maravilhosa Diga lá minha filha Bom Padre Eu estou com alguns problemas Eu já tentei suicídio Três vezes Eu vejo coisas Eu escuto coisas Eu precinto coisas também E me enfiei no alcoolismo Misericórdia Quantos anos você tem? 37 37 Há quantos anos você bebe? Há mais ou menos uns 10 anos Eu não durmo no escuro Eu sempre tive medo das coisas Tá Então você vem de um estado de perturbação É isso? Mais ou menos Você trabalha? Não No momento eu estou desempregada e louca atrás do emprego Casada? Separada Filhos? Um Mora com quem? Com meus pais E com meu filho Você tem histórico familiar de alcoolismo? Tem Meu pai foi alcoólatra Filha? E também tem do lado da minha mãe Tá O sacristão está dando sinal De que nós temos que ir para o intervalo Posso pedir a gentileza que você aguarde? Ah sim Eu vou para o intervalo Eu volto já Falando com a Tatiana Da Santa Cândida Um bairro de Curitiba E volto com ela E com a leitura orante de Eclesiástico Voltamos já Queridos filhos e filhas A leitura orante nos leva a Eclesiástico Capítulo 26 Versículo Hoje 19 Versículo Capítulo 26 Versículo 19 Mas eu estou com a Tatiana E ela fala de 10 anos no alcoolismo 37 anos Três vezes suicídio Tatiana Sim Você tentou Já procurou ajuda profissional? Sim Eu estou fazendo psiquiatra Tenho os remédios Tudo Só que eu não gosto de ficar dentro de casa muito Principalmente aqui na casa do meu pai Filha, mas você sabe que Você tomando o remédio De um psiquiatra Adicionando bebida alcoólica Você vai ficar louca É E ao mesmo tempo os remédios não vão dar Fazer os efeitos Você não consegue ficar sem a bebida? Olha, já consigo Só que tem muitas Muitas coisas Muitos detalhes Muito o que? No caso Porque eu não preciso Só que eu tomo para dormir Você não precisa do que? Da bebida Eu tomo para dormir Para me esquecer das coisas Mas aí está errado Porque o psiquiatra pode De dar remédio para dormir É incompatível Remédio com bebida Principalmente esses tipos de remédio Você vai ter que parar E aqui no caso Parar com a bebida Você tem que voltar ao psiquiatra E dizer Olha, eu estou fazendo Até falei com o padre Ele me mandou voltar aqui Que eu estou fazendo uma coisa errada Eu estou tomando remédio Eu estou tomando remédio E à noite estou tomando bebida para dormir Você escutou? Sim Você não pode ir com essas duas coisas Aí você disse que tentou suicídio Lamento por isso Filha Você não pode ir por esse caminho Você quer colocar a tua alma no inferno? É isso que você quer para você? É o que você quer? É o que você quer? Não De jeito nenhum Bom Outra coisa importante Que você tem que refletir Você precisa Pedir ajuda E de repente O internamento Se você não consegue Largar a bebida Para tomar o remédio Você precisa pedir Para a tua família O internamento Porque lá Você vai poder Tomar os remédios Sem a bebida alcoólica Eu sei que eu estou Parece que eu estou repetindo Que você já ouviu tantas vezes Mas é que essa combinação É a tua desgraça Claro que você vai Ouvir coisas Claro que você vai Ver coisas Porque são alucinógenos Filha No momento Eu vou pedir para você Não desligar Eles vão pegar teu telefone Se você quiser Nós podemos Acompanhar você Para que você tenha Um tratamento adequado Me parece que Sozinha E em casa Mesmo você disse Aqui eu não me sinto bem Na casa dos meus pais Você está vivendo Um momento de tormenta Só que essa junção Que você tomou Remédio E bebida alcoólica Não vai te ajudar Em nada Pelo contrário Você vai Cada vez mais Ter visões Ouvir coisas Ver coisas Isso vai só aumentar Você pode ficar na linha Por favor Posso Fique na linha Por favor Puxem E a nossa equipe A ação social Vai ligar Nós temos Profissionais Que vão ajudá-la Mas pode ter certeza Hoje quinta-feira Levarei no altar Do senhor Quero convidar Inclusive a todos Hoje Tem a missa ao meio-dia Já teve as sete e meia Mas às dezoito Temos a primeira missa Às dezenove A adoração Missa às vinte Exatamente Dentro desse problema Da Tatiana Perturbações da alma Convido você Filhos queridos Escute o que as pessoas Têm dito Sobre a leitura orante Da palavra de Deus Lembrando Que nós vamos para o capítulo Vinte e seis Versículo dezenove Escute Padre Reginaldo Sou de Irati Acompanho pela rádio Na Juá Muito feliz Em estar Estudando Eclesiástico Com o senhor É de uma profunda Reflexão Eclesiástico Está sendo Aquele bombardeio De conselhos Que a gente recebe A vida inteira De nossos pais E muitas vezes Pelo caminho A gente se esquece Ler a Bíblia É como se abrir Para o amor de Deus Verdade Estive no encontro Do senhor Já duas vezes Sou aquela filha De Deus Que disse O meu Deus É um Deus Do impossível Deus nunca prometeu Para nós Que seria fácil Ou que iríamos viver Sem nenhum tipo De problema Ele só nos prometeu Estar conosco Em todos os momentos Obrigada padre Pela bênção Que o senhor É em nossas vidas Amém Um abraço Meu abraço Querida filha de Deus De Irati Que acompanha Pela rádio Najuá Realmente Eclesiástico Tem essa característica São conselhos São conselhos Que foram acumulados E que nossos pais Nos davam Nos davam E as vezes esquecemos Que bom que estamos Aqui juntos Vamos lá Bíblia aberta Cartilha de oração Queridos filhos Rezem por mim Porque vem uma longa Viagem Missão Combate espiritual É Crato Fortaleza Pessoal Atenção aí E você já adquiriu O seu Depois vem São Gonçalo do Amarante Bambuí Carmo do Cajuru Belo Horizonte Diamantina São Paulo Cachoeira Paulista Canção Nova Tudo isso no site Adquira Combate Espiritual E leia Eclesiástico Capítulo 26 Versículo 19 Meu filho Minha filha Eu tenho que ser honesto Se eu falo Das mulheres Para os homens Dos homens Também para as mulheres Enquanto você For moço Conserve a sua saúde Escutou Repito Meu filho Minha filha Enquanto você For moço Conserve A sua saúde Não gaste A sua força Com mulheres Imorais Com homens Imorais Você entendeu Que nesse versículo Ele está falando De gastar forças Gastar energia Gastar oportunidades É aí que está o ponto Aqui energia Força Eu entendo como Vitalidade Oportunidades Por quê? Porque você gasta Com qualquer coisa Se você se empenha Na sua vida Eu vou focar Minha vida Na família Você pode ter certeza Que rende Agora Quando na juventude Você é moço Você é moça É novo É nova E se foca Em prostituto Prostituta Em mulher da vida Está construindo o quê? Você acha que a vida inteira Vai ter energia Vai ter inteligência Inteligência vai ter Mas eu digo assim Vontade Disposição Conforme os anos vão passando E eu entendo Engraçado Eu entendo Que cada ano Não é que a gente vai perdendo Eu vejo assim A idade vai passando E a gente vai se libertando É impressionante Tem gente que pensa Os velhos vão perdendo Os idosos Perde nada A gente se liberta Se liberta Daquilo que não é essencial Ah, depois você vai ver Quanta besteira Gastei as melhores O melhor momento Da minha vida Que eu podia produzir Que eu podia educar Você vem de uma boa família Por isso Procure casar Com uma boa mulher Com um bom homem Do seu próprio povo E tenha filhos Assim Certos de que pertencem A uma boa família Os seus filhos vão progredir Eu vou pro intervalo Se você percebe Que teus filhos Não estão progredindo A pergunta é Os frutos estão podendo Crescer Se o caule Está doente? Não sei Volto já Querido povo de Deus Família, né? É Eclesiástico Vai lá no foco Na célula mater Célula mãe Família Eu estou falando De combate espiritual E Você sabe Primeiro capítulo Dedico ao casamento Porque o inimigo Não descansa Ah Ou instituição Que incomoda o diabo Um casamento feliz Mas O diabo Fica incomodadíssimo Claro Vai colocar Pornografia Vai colocar Página de Internet Vai colocar Mulher da vida Homem da vida Vai colocar Prostituta Vai colocar Prostituto Vai colocar Mulher casada Você escutou Hoje Hoje Agora no programa Saiu com a mulher Casada Que feio Apanhou na porta Do motel Eita Que vergonha Alheia Chegar em casa Tudo arrebentado Que apanhou Carro quebrado Mas não é só isso Não Que é feio É Mas eu pergunto Você está na melhor fase Da tua vida Você está construindo o que? Eu dizia Às vezes a gente vai numa parreira de uva E você vê aquelas cachos de uva O grãozinho minguado O problema está no caule Eclesiástico Versículo 21 Os filhos vão progredir Quando tiverem uma boa família E aí? Como é que fica? Se teus filhos não estão progredindo Por que? Você já se perguntou? Será que os exemplos Não estão sendo ruins? Escute esse testemunho Eu sou a Janaína de São Gonçalo Escuto o programa Pela Rádio Catedral do Rio de Janeiro Padre Venho dar meu testemunho Pela intercessão de São José Opa São José Padre Passei por um momento financeiro Muito difícil Na qual nunca tinha passado Na minha vida Venho de uma família Muito estruturada financeiramente Mas A condição financeira Minha caiu Muito A ponto Padre De faltar tudo Dentro de casa De não ter nada Para dar ao meu filho Uma família Que nada faltava Um certo dia São José Padre Durante nove meses Depois de nove meses A minha vida estava restaurada Coisa que pra mim Jamais Eu conseguiria restaurar Minha vida novamente Que maravilha Toca o sino Toca o sino Rádio Recife FM 97,5 TV evangelizar canal 47 Vai lá Betânia Vai lá Betânia Ah padre Eu vim dar meu testemunho Pela graça alcançada Pela saga de Jesus Cristo Que o senhor estava fazendo as preces Padre Eu pedi por minha mãe Que ela tinha amputado a perna Fazia três anos E quando foi agora pouco A minha mãe Ficou inflamada a perna dela E começou a supurar E eu não conseguia dormir Com ela Padre Gêmea na noite Todo dia que eu tomo conta dela E pra ela conseguir dormir Eu tinha que apertar um pouco A perna da minha mãe Pra poder sair um pouco Da secreção Pra ver se ela dormia Que eu já não estava aguentando Embaixo dela sofrendo Então o senhor estava fazendo as preces Pela Santa Chaga E eu pedi a Deus Pra que aparecesse o médico Que ele resolvesse logo Tirar aqueles pontos Porque o médico disse que era ponto Que estava na perna dela Sim E eu pedi a Deus Pra que ele resolvesse logo De tirar aqueles pontos Foi quando a minha irmã E meu irmão Foi pra médica Que tinha marcado Pra o médico vascular E quem estava lá Foi outra médica Que não era dela E a médica Passou ela pra um hospital Pra poder tirar os pontos Graças a Deus, padre Minha mãe está bem Amém Os pontos estão todos fechadinhos, padre Amém, filha Eu peço muito obrigada Ao Senhor e a Jesus Primeiramente a Deus E o Senhor, padre Que passa muito conforto pra gente Que toma conta de pessoas Que estão doentes Como minha mãe mesmo Que a gente não fica bem Quando a gente toma conta De pessoas doentes Eu sempre rezo Eu sempre rezo pelos cuidadores Porque não é fácil, não E foi uma gota do sangue Redentor de Jesus Que ajudou sua mãe Encontrar um médico Como é que é o nome Da sua mãezinha? Iracy Paz Bezerra, padre Dê um abraço a ela por mim Ah, padre Muito obrigada Muito obrigada Quer deixar mais alguém Mas é que a mãe já curta de minha mãe Tem que ter Porque mãe cuida dos filhos Filho tem que cuidar da mãe Tem que dividir Cada um ajudar um pouquinho Não pesa É, padre Mas vou colocar em oração sim, filho Hoje tem a missa das 19 Missas 18 Adoração às 19 Missas 20 Fica com Deus, Betânia Que Deus a proteja Um abraço carinhoso Queridos filhos Eu gostaria só de lembrar E o pessoal tem me pedido Padre, vai ter a peregrinação Claro, a peregrinação Grécia e Turquia Ainda dá tempo E nós vamos fazer os caminhos de Paulo Gente, eu tô muito ansioso Pra essa viagem Ansioso Pra conhecer Algumas cidades Como Atenas Onde tem o aerópago Que Paulo pregou Depois a ilha de Hidra Poros Egina Nós vamos fazer de barco As ilhas Epidauro Esmirna Corinto Onde tem a primeira e a segunda carta Aos coríntios A Éfeso Ah, povo de Deus Inclusive já tá no site Tem lá um banner Minhas orações Para levar na casa De Nossa Senhora E eu vou levar Põe lá São muitos os que já mandaram Mas eu tô esperando a sua A sua intenção Você quer que eu leve O seu nome O nome da sua família Para a casa de Nossa Senhora Em Éfeso Entre no site E eu vou trazer de lá Um mimo Pra todos os nossos colaboradores Com grande alegria Pode ter certeza Não sei O pessoal me ajuda Nas malas Vou trazer e vou mandar Pra você no mês de outubro Porque a peregrinação É em setembro Dá tempo de ir junto Que tal você ligar agora 3221 6040 Fala com a Silvia Ou com a Sandra 3221 6021 3221 6040 3221 6021 Ou vai no site Padre Reginaldo Manzotti Vamos juntos Dá tempo Agora deu uma queda Na conversão Do euro Dá pra você parcelar Vamos juntos em setembro Dia 1º de setembro Dá tempo ainda Vamos juntos Para os caminhos de Paulo E lembrando A sua intenção eu levo E o mime eu trago Filhos queridos Eu vou pro intervalo Eu volto já E volto com o quarto dia Da novena de São Bento Livrai-nos do mal Volte comigo Hoje Aniversário da rádio Guamá AM 1110 São Miguel do Guamá Pará Rádio Liberdade De Itarema Itarema AM 1210 De Itarema Ceará Filho Atenção aí Sacristão Vem comigo aí Que eu tenho muitas informações Você já está com o teu combate espiritual? Olha lá gente Passa numa loja de quira E reze E essa semana Eu estou insistindo Hoje falo muito de família O primeiro capítulo de família Tem a oração lá para Como rechaçar o inimigo da tua casa Você pensa Dá uma olhada embaixo da cama É, vou não padre Vou encontrar sujeira É verdade Tem gente que só limpa onde o padre passa Mas embaixo da sua cama Cuidado para ver se você não vai encontrar Um cacho de marimbondo É o ninho de satanás Para destruir a família Destruir o casamento Você escutou hoje E está ali ó Na página 36 Apesar que o que eu estou enfrisando É que hoje falou muito de família né É a 86 De prosperidade Mas semana que vem eu também vou falar sobre isso Dá aí prosperidade senhor Nós estamos precisando Prosperidade senhor Então combate espiritual Atenção Hoje eu estou aqui Sábado Crato Ceará Que alegria Estarei lá Missa e show Em Crato Às 18 horas Lá perto da estátua Dia 1º de julho Fortaleza Sino Sacristão Paulo Sarazarte Às 16 horas Não esqueça Convite nas lojas Casa Pio Dia 8 de julho Perdão Pulei a folha aqui meu filho Porque De Fortaleza Eu ainda tenho outro lugar Em São Gonçalo do Amarante Dia 2 Lançamento E você No Porto P100 Que filha na Travessa Rodão Não esqueça Às 16 Na segunda-feira Quinta-feira Bambuí Minas Gerais Sexta-feira Carmo do Cajuru Pessoal do Carmo do Cajuru Que alegria hein Estarei ali Não esqueça Às 18 horas No Parque de Exposições Carmo do Cajuru Os convites Na Livraria Nossa Senhora do Carmo Livraria João Paulo II Livraria Sagrada Face Dia 7 de julho BH Belo Horizonte Não esquece Povo de BH E pessoal do interior Venha pra BH Eu espero vocês ali Vai ser na Arena Mundo Novo Vai Cabe bastante gente Cabe bastante gente Já foi feito lá Porque cabe bastante gente Às 16 horas Mas não esqueça De garantir O seu convite Livraria Leitura Do Shopping Cidade Isso No dia 7 Dia 8 Estarei em Diamantina Na Arquidiocese de Diamantina Fazendo o fechamento Do ano jubilar Muito obrigado Dom Darcy Vai ser na Praça da Catedral Dia 13 de julho São Paulo Dia 15 de julho Cachoeira Paulista Canção Nova E agora Tá na mão de Deus Pode vir Sacristão Tá na mão de Deus Isso mesmo E como está Nas mãos de Deus Principalmente Com o texto na mão Quinta-feira Eucarística Medalha de São Bento Rezemos A cruz sagrada Seja minha luz Não seja o dragão Meu guia Sai de retro Satanás Nunca me aconselhes Coisas vãs É mal o que tu me ofereces Bebe tu mesmo Teu veneno De novo Ó glorioso São Bento Que sempre se mostrou Compassivo com os necessitados Fazer que também nós Recorrendo a vossa poderosa intercessão Obtenhamos auxílio em todas as nossas aflições Que em nossas famílias Reine a paz A tranquilidade Que se afaste todas as desgraças Reine a paz Principalmente onde a verdade se mostrou Cruel A desgraça se mostrou No casamento Reine a paz e a tranquilidade Que se afaste a desgraça Seja a desgraça corporal Seja a desgraça temporal Ou espiritual Afaste São Bento A desgraça corporal A desgraça temporal A desgraça espiritual Especialmente o pecado Alcançai São Bento Do Senhor Deus onipotente A graça que necessitamos Qual é a graça? Diga São Bento Dá-nos a graça De terminarmos a nossa vida Neste var de lágrimas Possamos louvar a Deus Convosco no paraíso Rogai por nós O glorioso patriarca São Bento Para que sejamos dignos Das promessas de Cristo São Bento Libertai-nos do mal São Bento Libertai-nos da inveja São Bento Libertai-nos do medo São Bento Libertai-nos do pecado Repita comigo São Bento Libertai-nos do mal São Bento Libertai-nos da inveja São Bento Libertai-nos do medo São Bento Libertai-nos do pecado O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Nesta quinta-feira eucarística Senhor Abençoai a água A roupa dos enfermos As fotos de família Abençoai Senhor Aqueles que mais precisam Da vossa infinita misericórdia Pelos méritos Das santas chagas De nosso Senhor Jesus Cristo O Pai Filho E Espírito Santo Amém É filho Evangelizar É preciso Abençoai-nos do pecado